bom dia a você que acabou de acionar o canal abelha de broma caatinga like lá para ficar bem legal inscreva-se no canal compartilha o vídeo pessoal isso aqui é uma matriz olha só que eu encontrei aqui abaixo aqui aumentar a abelha sujeira aqui ó fio de fungo o potinho meu aqui mais coisa aqui eu vou abrir a caixa aqui para a gente ver eu não sei eu vou fazer uma limpeza ali no a parte de baixo da caixa a gente tá vendo ali muita sujeira muita coisa e as as abelhas tá definhando sem pedaço madeira eu vou parar aqui um pouco a câmera lá para retirar e mostrar para vocês e aí muita sujeira embaixo e eu vou puxar ali agora vem aqui com formão e veja só que eu tô puxando aqui de onde era o ninho da abelha e olha aqui ó e eu puxei aqui dentro e ainda tem sujeira aí tá um monte de coisa e tá aqui toda a bagaceira aí no chão bom então quando alerta tem que ter muito cuidado com a dele não pode estar dentro de um ninho abelha não ela vai mas depois ela definha até a morte então ó ninho praticamente destruído eu fiz uma limpeza parcial vou ficar observando o que pode acontecer mas eu acho que essa aqui essa coluna tá perdida o material retirado de dentro ó fungos e aqui a uma característica de fungos aqui se dançado pedaço da madeira que até o pó que ela virou aderiu aqui tudo cheio de coisas sujeira o tamanho do pedaço de madeira foi colocado aqui no fundo da caixa para que fazer isso é uma necessidade fazer isso um pedaço de madeira não sabe qual é a origem isso aqui pode já ter vindo contaminado a abelha tentou o tempo todo e é contornar isso aqui ela estou para utilizar fazer uma coisa mas não foi possível então você aqui você sai o canal abelhas bioma caatinga eu acho que que você não quer isso para a sua coluna depois desse vídeo você vai ter mais cuidado com a limpeza da sua coluna então manter a coluna bem higienizada isso é fundamental bom então inscreva-se no canal e até o próximo vídeo